3, 2, 1, vai! Tá bom aí, Lele? Prepara! Frente! Frente! Isso aqui tá sendo uma loucura, tá sendo um desafio enorme, maior do que qualquer um podia imaginar, em termos de treino, em termos de dedicação, em termos de aprender a fazer as coisas junto, eu acho que o principal disso tudo é, desde o trabalho em equipe, até o ter que jogar o ego no lixo, ter que jogar a vaidade no lixo, todo mundo tem que ser humilde, muito humilde pra poder aprender uma coisa nova, que depende tanto um do outro. O que a Azul proporcionou pra nós foi um aprendizado com relação a trabalho em equipe. Como é a diferença de todos remarem juntos, juntos na mesma direção e na mesma sintonia. Essa ideia de integrar as pessoas que mal se conheciam e criar uma nova equipe, é como um posto, isso é muito legal. E é um desafio pessoal, você conseguir conquistar isso, fazer uma atividade nova, aprender algo novo e fazer, completar os 90 quilômetros. Essa é uma semana que a gente tá se preparando bastante também, mas com bastante cautela, bastante cuidado pra não se machucar, pra não acontecer nada que a gente possa comprometer o resultado do desafio, né? Pô, é, última semana tem, ainda vão rolar três treinos, mas o que a gente precisava aprender, eu acho que já foi. Agora é alinhar algumas coisas. Ainda falta um treino de virar canoa, porque isso pode acontecer no mar e a gente não fez ainda. Então acho que só tem a expectativa desse treino acontecer na raia. Teve um resultado bacana, saiu todo mundo meio quebrado, né? Mas foi um pré-treino aí pra que a gente vai enfrentar no desafio. Mas o desafio é só aquilo mesmo, né? Dois dias, 50K cada dia e só no dia pra gente saber quando é que vai ser mesmo. Mas a ideia é conseguir cumprir ele aí o melhor possível. Tava tudo bem, mas agora bateu ansiedade, a gente já tá com aquelas mil borboletas no estômago, a gente não vê a hora de ir logo e ao mesmo tempo a gente não quer que chegue logo, porque a gente tá super apegada aos treinos. Então a gente não quer que acabe e ao mesmo tempo a gente quer fazer o desafio logo. Então essa semana a gente tá bem ansioso, eu tô bem ansiosa e vamos ver como vão passar os próximos dias, tem só uma semana e é isso aí. Tchau, 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 tchau. 3, 2, 1, vai! Tá bom aí, Lele? Tá bom aí, Lele? Tá bom aí, Lele. Tá bom aí, Lele. A gente pegou e o mar tava muito mexido, extremamente mexido. A gente pegou uma condição de mar na saída em Bertioga, muito difícil, muito puxada. E aí era a minha primeira perna e eu olhei praquilo e falei, cara, se o resto do dia for assim, não vai ter desafio, não tem como. Ali a gente teve que se unir muito, proteger a ama, continuar remando pra vencer aquele trecho que realmente tava bem difícil da gente conseguir passar, que a gente nunca tinha passado por uma situação dessa. Então a gente fez o melhor, realmente se juntou muito pra poder garantir que não ia acontecer nada. Isso que é o desafio. Essa aqui é a coisa bacana, entendeu? E aí a gente se superou em todos esses momentos. É entender o nosso limite, ir além, buscar sempre uma força a mais. Com duas remadas a canoa virou. Tinha nem começado ainda, então a gente teve que colocar em prática um treino que a gente fez na raia que a gente achou que nem ia usar, né? A gente fez um treino do tipo, ah, não vai acontecer, mas se acontecer... Então, tipo, mas a gente tava treinado, mas é uma coisa que impacta, que você fala duas remadas virou. E aí começar a remada naquele mar batido, depois de você fazer força de virar a canoa e de tirar a água de dentro, foi assim, foi uma parada de fitão, já começou no desafio mesmo, sabe? Logo na primeira troca, eu machuquei as duas costelas, e aí começou a ficar difícil porque toda remada que eu fazia eu sentia dor, então acho que o mais difícil foi focar no desafio pra parar de sentir dor e conseguir fazer os 90 quilômetros. Música 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 Então nós vamos até o fim A canoa está passando mal É o seguinte, minha opinião técnica A gente consegue Breca a canoa, não deixa bater no bar A gente consegue Terminar hoje, só que a gente Tem que ser consciente e não oba-oba O oba-oba não vale É um projeto sério Que tem dois trodoemas Agora, antes só tinha um Se entrar o sul que está Programado, a gente Não consegue terminar amanhã, de jeito nenhum Não é seguro E eu não vou, sem entrar de verdade, não dá Dá pra terminar Hoje, dá, mas eu preciso saber Quem está extremamente Cansado Eu preciso saber que grau que está Todo mundo acha que deve Vamos tocar Bom, agora a gente decidiu Com o apoio do nosso capitão, que a gente vai fazer os 90 No mesmo dia Respeitando os limites de cada um Algumas pessoas estão descansando um pouquinho mais Recuperando de algumas lesões Então a gente está combinando as trocas que a gente vai fazer Da Dedé no banco 2 E a Fenô no último banco E a Maroca 2 sem trocada É isso Vambora! E aí E aí E aí E aí O plano era para remar em dois dias, porque pouco tempo de treino, o pessoal não remava. Quando chegou nos 60 quilômetros, a galera falou assim, vamos em frente, eu olhava para um, olhava para o outro, eles, vamos cá, a gente está junto, e sim. Sua cabeça é normal você falar, poxa, não, já cumpri até aqui, era o acordado, o corpo pede, tudo pede, mas é você pegar e falar assim, não, dá para fazer, vamos confiar que vai. Sabia que ia doer, está todo mundo doído agora, mas a gente foi forte, falamos, vamos fazer, vamos terminar hoje, porque ia ser totalmente diferente, está sendo totalmente diferente, o sentimento de remar 90 quilômetros, coisa de elite do remo. A gente trabalha com canoa havaiana já há muitos anos, desse tamanho desse projeto a gente abraçou, até foi um desafio para nós também, de ter tão pouco tempo para treinar e fazer acontecer com segurança, sem machucar ninguém. Em 12 anos de evento esportivo, em 12 anos de um evento que eu realizo com 2 mil pessoas, atletas de esportes aquáticos, poucas vezes eu me surpreendi com aquilo que a gente realmente chama de superação. A gratidão de poder fazer parte desse desafio, realmente foi uma experiência única para mim, eu fiquei assim, muito, muito impressionado com a capacidade deles de superar esse desconforto em harmonia. E no fim da história eles criaram, juntaram-se numa equipe super comprometida, uma equipe querendo fazer acontecer, não teve ninguém que amarelou, ninguém que ficou reclamando, ninguém, no fim da história foi uma equipe perfeita. Cara, eu acho que é a hora que todo mundo começa, acho que dá, acho que dá, acho que dá, você fala, meu, acho que dá, vamos tentar. Eu acho que foi muito importante, foi um dando apoio para o outro, cada troca, um falando, vai time, vocês conseguem, vocês conseguem, vocês podem. O mais legal que fez a gente superar tudo isso foi você imaginar que outras pessoas estão passando perrengue junto com você. Mas foi demais, o sentimento é de realização, a gente está se sentindo os atletas agora. Foi uma entrega que eu considero que eu consegui fazer junto com um time que não poderia ter sido melhor. Chegou na hora, a gente decidiu ir embora lá e todo mundo topou, todo mundo cansado, com dor, mas todo mundo junto e valeu, foi demais. Eu acho que nesse pouco tempo a gente se uniu muito e então aquela vontade de um querer ajudar o outro, né, e fazer a canoa andar e terminar o desafio. Missão cumprida, gratidão por tudo, por essa equipe, eles são incríveis. A Azul é uma empresa incrível de proporcionar isso para as pessoas, para os funcionários, para os tripulantes e é aquela coisa que você leva para a vida. Uma realização que significa muito mais do que completar esses 90 quilômetros. Significa todo o relacionamento que a gente criou com todas essas pessoas, significa a paixão que a gente tem pela empresa que a gente trabalha, que nos dá a oportunidade de fazer isso, significa conhecer melhor as pessoas, entender como é que a gente se comporta, é estender os nossos limites, ir além dos nossos limites, buscar as nossas forças. Se existe uma definição de trabalho em equipe, eu acho que eu tenho que mostrar a imagem da minha equipe para vocês. Sua como uma vez. Sua como uma vez. Sua como uma vez, a gente tem uma vez. Sua como uma vez, usa a gente. O que é isso? O que é isso?